Oi, gente! Seja bem-vindo ao canal Laís e Matos. Eu sou Laís e Matos e eu vou te mostrar um ritmo muito legal, que é o ritmo pop-rock. Pra quem não sabe, eu tenho 7 anos e estou tocando violão! Gente, violão é muito legal, ajuda a gente na escola, na vida, em tudo. São vários benefícios que ele proporciona. Falar com segurança, alegria, autoestima e muitas outras coisas que são muito boas pra sua vida. Tanto pra uma criança, vovó, titia, pai, mãe, qualquer pessoa pode aprender violão. E se você quer aprender, fique aqui comigo pra gente aprender a tocar violão. Mas antes, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, se tiver sininho, porque eu nunca vi o sininho. E me segue lá no Instagram. O meu Instagram vai estar aqui na descrição. Laís e Matos, com dois textos. Espero lá, hein? E clicar no like é muito fácil, vou falar pra vocês agora. É só clicar no joinha, que é uma beleza. E pronto, sai esse, gente. Eu faço vídeo, tenho que fazer todo vídeo e você só tem que clicar no like, se inscrever e assistir. E se inscrever também é muito fácil. É só você clicar... Ah, tem... Um botão vermelho aqui no cantinho. Um botão vermelho no cantinho que tá escrito ou subscrito ou inscrito. E você vai lá e clica nele que você vai estar inscrito no canal e vai saber... Vários vídeos bem legais, né, mamãe? E vai poder ter... Assistir. É, assistir. E vai me ajudar muito. Então é isso, vamos lá? Sabe aquele ritmo que você pode tocar vários louvores nessa igreja? Então, é esse ritmo. Vou mostrar pra vocês aqui o vídeo. Esse ritmo é praticamente usado em quase todas as canções. É verdade, gente. Ele, nas igrejas, é conhecido como ritmo básico. E em outros locais é chamado de pop... Rock! Então, vou mostrar esse ritmo pra vocês agora. Então, você faz qualquer acorde que você preferir, da sua preferência. A minha preferência é assim. Você bate duas pra baixo e você vai subir rodando quatro vezes. Bem assim, ó. Vou fazendo novamente pra você ver. Quando você termina as quatro rodadas, você começa de novo as duas batidas para baixo. E você faz isso várias vezes até a canção acabar. Tipo assim, ó. Entenderam? Até o final da canção, você pode parar. A gente faz várias vezes e a gente vai lá e dá um ênfase, você, né? E eu também, na batida para baixo. E a rodada é só fazer normal. O ênfase é você bater um pouquinho mais forte nas duas batidas para baixo. Tipo impacto. Então, eu vou te mostrar. Música Uma coisa que eu faço quando eu tô aprendendo um ritmo novo é treinar ele com dois, três, quatro acordes. Eu vou mostrar pra vocês agora esse ritmo com dó, ré e sol. E aí você faz isso. Treina com vários acordes. Se você quiser pode tocar com todos os acordes, melhor ainda. Porque você fica com mais prática. E agora eu vou te mostrar duas canções, duas canções que dá pra tocar com esse ritmo. Tem muitas outras, mas eu vou mostrar duas. Se não vou passar o ritmo inteiro com o ritmo. Com esse ritmo pop rock básico que você quiser chamar, eu chamo de pop rock, mas tudo bem. A gente pode tocar a única que é digno. E também a segunda canção a gente pode cantar e tocar Jesus deixou toda a sua glória. Ou algumas pessoas conhecem como grande e tão grande. Vamos lá. O que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Próximo Jesus deixou. Ou o grande tão grande Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro O coração de quem Se entrega ao Salvador Então, foi esse vídeo, gente Dá pra cantar um monte de outras canções Só que eu não cantei porque ia cantar um monte E o vídeo ia ficar muito longo pra vocês Se você quiser que eu mostre mais canções pra esse ritmo Explique detalhado, passo a passo Comenta lá no meu Instagram Porque os comentários aqui estão desabilitados Em canal de crianças não pode ter comentários O YouTube proibiu Então, se você tiver alguma sugestão de vídeo Comenta lá no meu Instagram Que eu vou trazer aqui no canal Lembre-se que você consegue Sempre diga essa frase positiva Eu sou uma criança de 7 anos Estou jogando violão E eu consigo Então, não é impossível você aprender Você consegue Basta querer Ter foco E treinar Então, é isso Um beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Fui!